Olá, boa tarde. Aproximadamente 300 mil pessoas ficaram sem transporte no início da manhã desta sexta-feira na zona leste da capital devido a mais uma greve dos rodoviários que trabalham na empresa global. O protesto seria para cobrar benefícios trabalhistas que não estariam sendo repassados pela empresa. Na garagem, coletivos enfileirados. Nas paradas de ônibus, muita reclamação entre os passageiros que foram pecos de surpresa em mais uma paralisação dos rodoviários da empresa global Brim. Logo no início da manhã, quem precisava ir trabalhar ou tinha algum compromisso importante era impedido de seguir viagem, como esta passageira que tinha um exame admissional marcado. Aguardando já faz horas. Estudei de cedo correndo atrás de ônibus. Quem desistiu de esperar resolveu pegar os alternativos que saíam dos pontos lotados. Esse funcionário que liderava o movimento alegou que a paralisação em 100% da frota foi motivada pela falta de melhorias trabalhistas e pagamentos de benefícios. Além de uma advertência por conta de um possível adiamento do julgamento do dissídio coletivo da categoria na justiça trabalhista. Aumentou gasolina, aumentou cesta básica, aumentou energia, entendeu? Aumenta tudo. E por que não aumenta o nosso salário? Então a gente pede a compreensão dos usuários do coletivo hoje, entendeu? Porque nós estamos lutando somente pelos nossos direitos. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, essa foi a quinta paralisação na empresa de ônibus somente este ano. A assessoria jurídica do Sinetran deve ingressar com mais uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo a ilegalidade da greve, com multa de 100 mil reais por hora de paralisação, além da prisão dos responsáveis. Os ônibus da Global Green representam 20% da frota de transporte coletivo de Manaus, com 40 linhas, que operam exclusivamente na zona leste da capital, uma das mais populosas da cidade. Há muito tempo já está essa brincadeira com a população de Manaus. Preciso tomar uma providência e trocar essa empresa de ônibus aí, que é muito problemático para nós aqui nessa região. Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, a greve terminou no início da tarde, quando os ônibus voltaram a circular normalmente. Já o julgamento do dissídio coletivo, que era questionado pelos rodoviários e que teria motivado a paralisação de hoje, foi concluído no fim da manhã no Tribunal Regional do Trabalho. Assim como na primeira etapa do julgamento, ocorrida em agosto, ficou definido o reajuste salarial de 7% para toda a categoria, mais 10% no ticket alimentação e vale-lanche. Além disso, a cesta básica também foi reajustada em 16%. Também foi definido um adicional de 10% referente à insalubridade, além do pagamento de um salário anual referente ao pagamento da PLR. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial do TRT em 10 dias. Mototaxistas não regulamentados voltaram a fazer uma manifestação esta manhã em Manaus. A categoria pede mais prazo para se adequar à legislação e continuar oferecendo serviço na cidade. O grupo de mototaxistas se concentrou ao lado do sambódromo e de lá seguiu em direção à sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, zona oeste da capital. A manifestação deixou o trânsito lento. Os mototaxistas chegaram a interditar as duas vias da Avenida Brasil em frente à Prefeitura, paralisando o trânsito que só foi liberado com a chegada dos agentes do Manaus Trans. O protesto foi para pedir mais prazo para a categoria se adequar à nova legislação que regulamenta o serviço de mototaxista na capital. De acordo com a assessoria de imprensa da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o prazo terminou na última quarta-feira, mas ainda não há uma data definida para o início das fiscalizações dos mototaxistas que ainda não se regulamentaram. O DETRAN Amazonas anunciou nesta sexta-feira medidas para reduzir a demora na remarcação dos exames para retirar a Carteira Nacional de Habilitação na capital. O principal motivo do atraso seria o alto índice de reprovação dos candidatos. De acordo com o DETRAN, cerca de 13 mil pessoas realizam por mês o exame para retirar a Carteira Nacional de Habilitação no Amazonas, mas o número de reprovações ainda é alto. Em média, 70% dos candidatos não conseguem passar nos testes, o que ajuda a aumentar a espera por atendimento. Mas, segundo o Leonel, medidas já estão sendo tomadas para amenizar a demora na remarcação das provas a partir da segunda quinzena de novembro, como mutirões aos sábados com atendimentos em outros pontos da cidade. Nós estamos montando já uma grande força-tarefa nesse sentido e a partir de segunda-feira nós iremos acrescer em mais cinco horários na nossa área de treinamentos aqui no Santo Telvina. Com isso, nós iremos dobrar a nossa capacidade de exames e a partir do dia 15 nós iremos ali atrás da Arena Amadeu Teixeira, naquela área ali, nos foi cedida muito gentilmente pelo professor Ariovaldo Malisa, da Fundação Vila Olímpica, para nós fazermos ali um mutirão de 8 às 13 horas da tarde, para com isso também 45 funcionários do DETRAN estarão lá fazendo as provas de categoria B para os alunos que estiverem fazendo a primeira prova e aqueles que estiverem com o processo para vencer entre novembro e dezembro. Outra medida anunciada vai mudar os critérios do reteste. A partir de agora, os alunos não aprovados devem realizar novo exame somente no circuito em que foram reprovados. Enquanto o aluno é aprovado no exame de baliza e de garagem, ele vai para o exame de rua e ele é reprovado, ele tem que fazer tudo novamente. Então nós estamos modificando também esse sistema para que o aluno que for reprovado no circuito de rua, ele faça só o circuito de rua e não mais a garagem, a baliza, visto que ele já foi aprovado. Agora em novembro, as autoescolas da capital também devem passar por uma auditoria para verificar a quantidade de horas aplicadas e acompanhar o trabalho dos instrutores. Vão para dentro dos carros, eles vão para dentro das autoescolas, vão ver que tipo de aula os instrutores estão passando para os alunos, se estão cumprindo realmente a carga horária que é para ser dada de aula ou só se estão abrindo aula e fechando aula e também ver a qualidade que é nas salas de aula para as provas de legislação. Com isso, nós entendemos que irá aumentar o nível de aprovação para que com isso nós possamos aí atender a população com dignidade. Após uma série de problemas durante eventos não esportivos, o governo do Amazonas anunciou a proibição do uso do gramado em grandes shows realizados na Arena da Amazônia. Durante visita realizada na tarde de ontem na Arena da Amazônia, o governador José Melo definiu novas regras de uso do estádio para eventos não esportivos, que a partir de agora deverão ser realizados em outras áreas da Arena e não mais no gramado. Em último evento, eles foram feitos em cima da grama natural. O palco foi montado, isso danificou o palco, o palco danificou essas gramas. Nós estamos agora recompondo essa grama, com a mesma grama, ela vai ficar toda bonitinha, mas a partir de agora a minha determinação é que nada aconteça mais na área do gramado. A Arena da Amazônia já sediou diversos eventos esportivos e grandes shows nacionais. O diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica explicou quais os espaços estão disponíveis para os eventos de entretenimento. Como ela é multiuso, nós temos aqui fora, que a FIFA chama de pódio, eu chamo de um pátio bem grande, que tem capacidade, numa feira, de você colocar 35 mil pessoas em torno do anel da Arena e num local só, à base de 15 mil pessoas, você faz show. A gestão do estádio, que hoje é coordenada pela FVO, será repassada para a iniciativa privada. Tem aí duas ou três empresas já interessadas, estamos estudando isso aí, para ver qual é a que melhor se adequa aos interesses do Estado. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou por unanimidade nesta quinta-feira a ampliação do auxílio moradia para os promotores do Ministério Público do Estado. Tiago Gonçalves. O projeto que estende o benefício de auxílio moradia para todos os promotores e procuradores do Ministério Público do Estado e o que dobra o valor das gratificações para a diretoria do MPE foram aprovados na Assembleia Legislativa após duas horas de reunião com o novo Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, que foi convidado pelos deputados para dar detalhes sobre as propostas. A concessão do benefício, que agora deve impactar em mais de 8 milhões de reais no orçamento do MPE do Estado, passa a ser feita para promotores da capital, do interior, além dos procuradores de justiça. Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade. Sete pessoas foram presas na capital durante uma operação da Polícia Civil para desarticular o tráfico de drogas e o crime organizado. Entre os sete presos pela Polícia Civil, Jusiclei Cardoso Gama, de 33 anos, conhecido como Bola, era o alvo principal da operação conjunta, que cumpriu dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão na zona sul da capital, na manhã de hoje. A quadrilha opera no crime organizado na cidade, segundo as investigações. Na verdade, é um grupo que atuava basicamente em toda a cidade de Manaus, mas se concentrando ali na zona sul, nos bairros Japim, Santa Luzia e Educandos. Esse grupo trabalhava com a venda de drogas, fornecimento de drogas e também trabalhava com a parte de executar pessoas. Ainda de acordo com a polícia, Bola já era condenado por tráfico de drogas no regime semiaberto e também estava com um mandado de prisão em aberto por dois homicídios. Ele era o braço armado dessa facção na zona sul de Manaus. Então, ele recebia a ordem de dentro do presídio, como ele estava no regime semiaberto, ele estava mais livre para desempenhar esses homicídios. Então, ele foi indiciado em dois homicídios e ainda está sendo investigado em outros procedimentos na delegacia de homicídios. A crueldade dele era a marca dele, porque ele executava friamente suas vítimas. Entre os objetos apreendidos com o bando, estavam celulares, revólver, munições, aproximadamente dois quilos de droga entre cocaína e pasta base do entorpecente, cerca de cinco mil reais em espécie e este veículo supostamente usado nos crimes. O alvo principal, o chefe dessa organização, é o Bola. A nossa investigação aqui na delegacia tratava de fazer a prisão dele, mas depois nós percebemos que ele tinha uma interligação com os outros criminosos, com o Reinaldo, que é conhecido como Naldinho, e com o Irailton, que é conhecido como Palito. Muitos deles trabalhando da seguinte forma, uns trabalhando com a própria venda e distribuição de drogas, outros trabalhando também com a contabilidade dessa droga. E percebemos também, no decorrer da investigação, que as próprias mulheres desenvolvidas, também fazendo a contabilidade e guarda de drogas em suas residências. Então elas também foram flagranteadas por tráfico de entorpecente. Os suspeitos serão encaminhados para a cadeia pública no centro da capital. E policiais da ROCAM desarticularam, na noite de ontem, na zona norte de Manaus, um esquema especializado em roubo, clonagem e adulteração de veículos e falsificação de carteira nacional de habilitação. Jeovair da Silva Lima, de 31 anos, foi preso no momento em que os policiais rastreavam um veículo roubado logo após um assalto no bairro Cidade Nova, em que bandidos teriam levado cerca de 27 mil reais, 7 mil, aliás, 27.200 reais, além do carro da vítima. Ao entrar na casa, os policiais encontraram duas motos e dois carros com placas adulterados, além de 9 mil reais e uma arma. Jeovair confessou que cometeu o crime juntamente com o vizinho, que teria fugido com a chegada da polícia. Ele foi autuado por roubo majorado, receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor. O caso foi encaminhado para a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, que assume a investigação para identificar outros supostos integrantes da quadrilha. Três policiais militares e um homem do estado de Rondônia foram presos em flagrante na madrugada da última quarta-feira na BR-319 em Humaitá, suspeitos de sequestrar uma mulher de 45 anos. As prisões ocorreram durante a operação Brasil Integrado, uma ação do Ministério da Justiça que tem como objetivo coibir o tráfico de drogas nas fronteiras. De acordo com o coordenador adjunto do Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Amazonas, a operação, que foi realizada simultaneamente na capital e em nove municípios no estado entre os dias 4 e 5 desse mês, contou com um efetivo de mais de 800 homens. No estado, a prisão é em flagrante de três policiais militares e um homem do estado de Rondônia em uma barreira policial no município de Humaitá, suspeitos de sequestrar uma mulher de 45 anos para extorsão, rendeu no resultado das ações de segurança. É claro que o resultado poderia ter sido um resultado muito maior, mas como uma primeira experiência de uma mega-operação tanto em nível nacional quanto em nível no estado do Amazonas, nós estamos aí elaborando o nosso relatório, demonstrando os resultados que já foram repassados tanto para a Secretaria de Segurança Estadual quanto para a Secretaria de Segurança Nacional. No Amazonas, a Operação Brasil Integrado nas Fronteiras foi coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional com a atuação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os números das ocorrências mostram alguns pontos que são preocupantes, como, por exemplo, o tráfico. Isso é preocupante. Então, nós precisamos fortalecer isso a partir de uma ação integrada. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado. Os detalhes no mapa. Em Itamaraty, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuviscos. Mínima de 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Urucará, o sol aparece entre nuvens e também a previsão de chuvisco. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Já em Manaus, o tempo fica nublado com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Agora, atenção, pais. Neste sábado, tem mais uma etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Israel Ayaser. Boa noite, Israel. Muito boa noite, Osimar. E boa noite a todos que nos assistem. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil começa amanhã e vai até o dia 28 de novembro. A meta é imunizar 95% das crianças entre 6 meses e até 5 anos de idade. Quem traz os detalhes é a chefe de divisão de imunização, Isabel Hernandes. Muito boa noite, Isabel. Por que é importante o pai levar o filho para vacinar nessa faixa etária? Olha, são doenças que não estão totalmente erradicadas. A polio ainda está acontecendo no continente africano e no oriente. E o sarampo que é mais preocupante está aqui no Brasil no nosso vizinho aqui, o Ceará. Onde, lembrando que tradicionalmente as pessoas saem daqui de Manaus para passeio em Fortaleza onde está acontecendo um surto de sarampo. O que o pai precisa levar para vacinação? Qual documento? Ele precisa levar o cartão de vacina da criança e lá na unidade as pessoas vão orientá-lo se ela, criança, vai receber a dose de campanha ou vai receber a dose de rotina. São os locais onde haverá vacinação e o horário de atendimento. Olha, nós estamos com todas as unidades preparadas amanhã abertas das 8 às 17 horas recebendo a nossa população. E também vamos estar em pontos de maior circulação que são em shoppings, grandes supermercados, em alguns pontos públicos e aqueles postos que as pessoas já estavam acostumadas de ter sempre a campanha vão estar todos abertos. São mais de mil postos aqui em Manaus. E a campanha vai até o dia 28? A campanha vai até o dia 28 mas Manaus está preparado para atender amanhã e fechando a meta amanhã. Muito obrigado Isabel. Rosemara, vou encerrar minha participação mostrando o trânsito aqui na Avenida André Araújo no bairro Aleixo. Para quem vem do centro da capital o trânsito já é bem complicado já quem vem do bairro centro o trânsito já é bem mais tranquilo mas pelo horário e por ser fim de semana por chegada do fim de semana o trânsito já fica bem complicado mesmo. Rosemara, volto com você. Dois acidentes complicaram o trânsito na capital nesta sexta-feira na Avenida Max Teixeira um carro perdeu o controle e bateu em um poste que tombou sobre o canteiro central. Ninguém ficou ferido mas o trânsito ficou lento no sentido bairro centro. Já no bairro Petrópolis uma carreta que transportava areia virou no cruzamento das ruas Nova Olinda e Tomaz do Amaral. De acordo com testemunhas o motorista iria descarregar o material mas acabou tombando com o peso da carga que ficou espalhada na pista. Também ninguém ficou ferido neste acidente. Os motoristas amazonenses devem aproveitar o fim de semana para encher o tanque antes de sentir no bolso o reajuste no preço dos combustíveis anunciado ontem pela Petrobras. Segundo o sindicato do setor os postos só devem começar a alterar os preços após o fim dos estoques. Os motoristas devem preparar o bolso. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira o aumento do combustível nas refinarias que será de 3% na gasolina e de 5% no diesel. Os postos de combustíveis devem repassar o preço automaticamente para o consumidor mas o reajuste não agradou quem precisa usar o carro todos os dias. Sinceramente eu não sei como vai ficar para andar de carro não tem como. Deixar o carro em casa e andar de ônibus. É possível né? Ou então sei lá se tiver ciclovia andar de bicicleta talvez quem sabe. Eu vejo assim tudo foi um pouco de estratégia que se de certo se fosse anunciado antes disso aí o resultado da Runa seria diferente. Foi tudo pensado isso e outras coisas que depois da eleição foi que foi aparecer. Complicado mesmo para a gente que é brasileiro. O novo preço da gasolina começa a vigorar a partir das zero horas de sexta-feira. Aqui em Manaus a expectativa é que o preço saia 2,319 para 3,30 litro. Este é o segundo reajuste este ano. O primeiro foi em março quando o litro do combustível sofreu reajuste médio de 1,9%. Na época o preço da gasolina era de 3,13 reais e passou para os atuais 3,19 reais. De acordo com o vice-presidente do sindicato dos revendedores de combustíveis do Amazonas e Sindicam o aumento foi menor comparado ao mesmo período do ano passado. É um aumento menor e nós esperávamos eu acreditava que o aumento variaria entre 8 e 10% e o governo botou 3%. Mas o sindicato que representa o setor também reconhece que o reajuste causa impacto para o consumidor já que os produtos e serviços que dependem do combustível podem sofrer aumento também. Causa impacto porque o bolso do consumidor já não aguenta tantos aumentos ele tem tido vários aumentos e o aumento da gasolina ela é em escala ela vai para o alimento ela vai para o transporte ela vai para todos os setores então pesa bastante. No Amazonas pelo menos 185 mil pessoas devem realizar o exame nacional do ensino médio ENEM que acontece neste fim de semana em todo o país e os candidatos devem ficar atentos às dicas dos especialistas e ao horário para a abertura dos portões aqui na região norte. Evelyn desde o começo do ano faz revisões e participa dos intensivos realizados pela escola ela diz que está preparada para encarar mais de 4 horas de prova sei que eu estou preparada porque todo o apoio eu já tive agora é só preparar para o psicológico mesmo porque é muito tempo de prova e vamos lá este aluno do terceiro ano do ensino médio aproveitou para testar os conhecimentos das duas últimas edições do ENEM quando conquistou o primeiro e segundo lugar no curso de engenharia este ano Luciano pretende tirar boas notas para concorrer efetivamente a uma vaga no curso de medicina no terceiro ano a preparação é muito maior a gente estuda muito mais no terceiro ano aula de manhã e de tarde no final de semana temos aulas também mas isso é bom porque ajuda a gente a ter um apoio maior na hora de fazer o vestibular a professora de língua portuguesa diz que não é necessário uma revisão nesse momento mas a atenção deve ser redobrada nesse momento é mais uma revisão é um momento que eles vão revisar o que eles já aprenderam não dá para aprender agora então eles estão revisando e nesse momento o candidato tem que ficar relaxado ficar relaxado se quiser revisar revisa o que já sabe um dos grandes segredos que todo o aluno pré-vestibulando seja do primeiro ao terceiro ano do médio o segredo que ele tem que ter é se organizar durante o ano letivo em todo o estado 225 mil pessoas se inscreveram para o Enem deste ano mas somente 185 mil alunos estão aptos a fazer a prova a gerente do ensino médio do Amazonas dá algumas dicas para os candidatos principalmente com relação ao horário pois em Manaus os portões abrem às 10 horas da manhã o primeiro conselho que a gente dá para eles é que eles relaxem o que tinha de ser feito de ser construído já foi feito no decorrer do ano e que agora vocês se preparem para amanhã que é o primeiro dia da prova e estejam prontos uma hora antes no local da sua prova olhe no cartão seu de inscrição procurem a escola hoje com antecedência localize amanhã com uma hora de antecedência você já esteja na escola para evitar tumulto o trânsito normalmente fica muito complicado nesses momentos e lembrando que nós estamos com horário de verão 13 horas é o horário de início da prova em Brasília mas aqui em Manaus nós fechamos os portões às 11 horas da manhã na hora da prova os candidatos devem levar apenas caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente o Banho de Cidade fica por aqui para rever esta edição acesse band.com.br barra Amazonas e amanhã tem Banho de Cidade entrevista que vai destacar o novembro azul mês dedicado à prevenção da saúde do homem o programa vai ao ar 10 para 6 da noite fique agora com as notícias do Jornal da Band uma boa noite para você